o alô brasil alô brasil se você tá me assistindo por aí por favor dá um sinal de aí porque a gente vai começar a nossa transmissão aqui na taniguchi relógios isso mesmo a gente tem aqui é preparado hoje o oriente-se com o taniguchi então se você gosta dos meus programas aí não esquece tá vai compartilhando aí curte compartilha tá peça para o pessoal não esquecer de escrever no nosso canal também tem que pedir para se inscrever aqui no nosso canal porque a gente tenta sempre levar o melhor do que há sobre relógios oriente e também relógios seco então hoje o tema é relógio oriente se você gosta de relógio oriente fica aí que a gente vai falar hoje sobre uma das um dos grandes grandes ícones da da oriente e é o que é o relógio bom biju isso mesmo bom biju ou então eles relógios esqueleto isso mesmo esqueleto bom antes de mais nada nós temos que contextualizar um pouquinho tu sobre tudo isso aí tá então quando a gente fala em relógio esqueleto a gente tá falando dos relógios que a oriente lançou e pensando num público é diferente tá eles pensaram um público um pouquinho um pouquinho mais sofisticado tá antes de mais nada deixa eu tentar aqui só ajustar aqui as minhas é os meus os meus aparelhos aqui porque senão eu não consigo ver todos vocês tá vamos lá então se vocês se vocês não sabem na década de 80 90 o que predominava entre os relógios eram os relógios quartzo então como os os relógios quartzo esperam praticamente a maioria dos relógios que serão produzidos já porque os relógios automáticos já e já começaram a entrar na cara no auge da crise do quartzo né conforme os suíços gostam de chamar ou conforme os japoneses gostam de chamar de o auge dos do da revolução do quartzo então existe uma tendência dos dois lados e os relógios tanto oriente como seco quando a gente falava em relógio oriente seco automático a gente fechava nesses dois modelos aqui nos calibres 7.500 os calibres 469 esses modelos aqui também existe o calibre 7009 também mas assim quando a gente falava em relógios automáticos a gente logo pensava justamente nesses dois calibres aqui então não havia muita expectativa de investimento em cima desses relógios visto que é a toda a indústria de relógio era mundial estava voltada para ir para o lado do quarto então como eles estavam voltados para ir para o lado do quarto ninguém esperava uma uma mudança tão da radical que a que a oriente propõe então com esse modelo aqui o bom biju tá bom biju ele veio nasceu de uma de uma expectativa que a oriente tinha justamente de fazer não relógio mas uma jóia então ele eles resolveram fazer um relógio totalmente aberto totalmente esqueleto para quem não entende o que que é um relógio esqueleto o qual é a a importância de um relógio esqueleto hoje para você dizer que um relógio é essencialmente bom ele tem que ser ele você pode fazer duas de duas maneiras tá um relógio automático para dizer que os os relojueiros são ótimos é uma ótima empresa de relógios automáticos você teria que fazer duas coisas das duas uma ou um ótimo relógio esqueleto ou então um ótimo relógio é turbilhão certo turbilhão já fica na classe de um relógio mais é como é que eu vou dizer é um relógio mais refinado relógio mais caro certo já uma categoria de luxo já o relógio é bom biju que é um relógio esqueleto é um relógio um pouco mais simples de se fazer porém existe uma complexidade muito grande se vocês olharem os calibres então até então eles eram formados por placas tá então você tinha lá a placa que ficava embaixo a placa ficava em cima e segurava todas as rodas do meio e no caso quando você fala num relógio de esqueleto ele é todo vazado como ele é todo vazado então não poderia ter uma placa fixa em cima nem embaixo então ele teria que ser toda cortada por dentro como ele tem que ser todo cortado por dentro é a possibilidade de quebrar um eixo é muito maior porque porque quando você pega uma placa mais grossa assim ele é mais firme quando você pega simplesmente isso tá para ele trepidar para os lados ou para cima e para baixo é muito mais fácil porque porque eles é muito menos espaço de 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 absorção de impacto que você tem então por conta disso é muito mais difícil você construir um relógio é nesse estilo aí que é o estilo nesse estilo esqueleto então quando você tem uma placa grande como se fosse um caderno esse caderno aqui você bate aqui aí a absorção de impacto é muito menos é muito menor em cima do eixo que vai ficar aqui no meio já quando você tem o simplesmente uma coisa muito pequena e o qualquer impacto que tem vai vai gerar uma vibração muito maior então isso tem que ser levado em consideração para produzir um relógio esqueleto você primeiro precisa pensar justamente em toda a estrutura em todo o o próprio material a matéria prima que você vai utilizar para construir esse esqueleto e por aí começa só que essa 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 evolução do esqueleto começou não foi agora a esse monbiju ele foi lançado em 1991 1991 para vocês terem uma ideia 1991 era o auge do da tecnologia quartzo aceito como a citizen como a indústria mundial se voltava para o lado do quarto e alguém foi no sentido contrário em 1991 ela lança o monbiju que era mais mais pura fina relógioaria que a oriente poderia ter produzido em 1991 e ali marca assim então se você procurar a história da da oriente praticamente todas as biografias que podem escrever da oriente vão estar sempre citando o monbiju o monbiju ele é uma uma como é que eu vou dizer é um praticamente uma um relógio que separa duas etapas não a oriente que produzia os relógios simples ea oriente que poderia criar excelentes máquinas aí pra frente então o monbiju separou justamente essa categoria então quando você olha o monbiju você consegue visualizar até mesmo o tambor de corda dentro dele é muito interessante porque se você olhar ali na parte em cima ali perto das 12 horas você consegue ver o tambor de corda você consegue visualizar é o funcionamento dos pontos das rodas né das horas da roda da âncora você consegue visualizar praticamente todo o relógio então isso aí é um relógio esqueleto então por conta disso a oriente conseguiu visualizar que eles poderiam produzir vários e vários modelos nesse sentido olha só eu vou mostrar vou colocar aqui alguns modelos esqueletos que a que a oriente produziu durante esse tempo olha só esses aqui já fazem parte justamente do mesmo é do mesmo grau que o monbiju tá então todos eles aqui fazem parte da família monbiju inclusive até o mesmo um relógio de bolso eles criaram com esse mesmo modelo monbiju então por isso mesmo a partir de 1991 a oriente mostra para o mundo que ela é muito mais do que uma uma simples fábrica de relógio comum ela começa a mostrar todo o auge da relogiaria da oriente então toda a finésia toda a fina relogiaria que a oriente poderia produzir ela exprime nesse modelo é esqueleto e é lógico que ela não parou por aí depois de um depois de um tempo ela ela adeia com um pouquinho esses relógios e começa a utilizar o calibre esqueleto o calibre esqueleto justamente para as linhas mais finas que a o oriente royal né e o oriente estar como esses modelos aqui que estou mostrando para vocês agora tá tanto o oriente royal como o oriente estar ali são são modelos assim começam a utilizar muito é o calibre esqueleto o calibre esqueleto para quem não sabe é o calibre 48320 48 356 eles são calibres esqueletos e eles estão sendo utilizados com muita frequência pela para os relógios mais finos da oriente o único agravante que tem nesses relógios esqueleto é o tamanho dele o tamanho do relógio oriente esqueleto hoje ele tem na média ali esses modelos que foram lançados na média entre 35 a 37 milímetros o monbiju depois disso eles criaram os modelos então em 2007 agora os modelos com 38 milímetros isso mesmo com 38 milímetros deixa eu procurar aqui isso mesmo em 2007 eles lançam os modelos com 38 milímetros então para os padrões de hoje são tamanhos pequenos são modelos pequenos então são relógios justamente para utilizar-se como um ótimo relógio social eles não eles têm eles são tratados dentro da oriente como verdadeiras joias produzidas uma uma de maneira praticamente artesanal só para vocês terem uma noção hoje um estar royal por exemplo estar royal um esqueleton por exemplo esses modelos aí por exemplo eles podem chegar custar em torno de 14 15 mil reais hoje no brasil certo então isso aí só para vocês terem uma noção que a oriente resolve lançar todos esses modelos justamente na pior época que você poderia imaginar temos de relojoaria porque que a pior época justamente porque no final da década de 80 no começo da década de 90 nós temos falências assim é muito é como fala evidentes dentro da relojoaria da suíça marcas por exemplo que são conhecidas hoje no Brasil como até que nos como é a invicta chegaram a falir nessa nesse período da década de 80 começo da década de 90 e a oriente resolve então entrar ao invés dela se ela recuar ela simplesmente começa então a produzir relógios como esses esqueletos aí e é por isso que hoje a a oriente também lança uma linha de 70 anos da linha esqueleto ela não está disponível no brasil infelizmente tá mas esse modelo aqui olha só esse modelo orientestar aqui ele foi produzido justamente para comemorar os 70 anos da oriente certo esses modelos de como é que eu vou dizer de alto luxo para oriente tá não chega a ser um alto luxo mundial mas ele é o relógio como é que eu vou dizer de maior luxo que a oriente pode oferecer hoje ele chega a custar em torno de 15 mil reais aproximadamente então você pode notar que existe uma uma grande preocupação da oriente também justamente para mostrar para o mundo que ela também pode ser é uma ótima empresa que constrói relógios em house tá olha só a preocupação que a oriente tem com o acabamento daqui do relógio ele tem uma preocupação não só com o acabamento com o acabamento da caixa não só com o acabamento do mostrador ali em volta ali também ele tem a preocupação do polimento das peças internas e esse modelo aí o orientestar a gente tem duas complicações a mais inclusive tá nós temos a complicação da reserva de marcha na parte superior nós temos a complicação do ponteiro de segundo ponto separado do ponteiro de hora e minuto então são duas complicações que apesar de parecer corriqueiras para os relógios de hoje são duas considerações são considerações que você tem que levar que muitas vezes tem que colocar uma roda a mais você tem que colocar um rubi a mais você isso vai acumulando mais e mais complicações para dentro do relógio isso é muito interessante para quem gosta de relógios beleza pessoal esse aqui a minha explanação hoje sobre os relógios esqueleto da oriente se você gostou não esquece por favor deixa seu joinha se você gostou da da minha explicação também deixa seu comentário embaixo se eu esqueci de algum fato importante dentro desses relógios esqueletos por favor não esqueça de escrever embaixo duas coisinhas de terminar muitos de vocês já viram vários e vários modelos estilo esqueleto que a oriente lançou até que nos lançou no brasil e aqueles no mundo inteiro eles não são considerados esqueletos eles são considerados sem esqueletos porque boa parte da máquina ainda é coberta por uma placa já esses modelos igual o mom biju igual esse orient estar que eu acabei de mostrar para vocês eles são completamente vazados então esses sim são considerados esqueletos outra coisa interessante a produção desses todos esses relógios tá muitos desses as placas que seguram todas as rodas né as duas pontes debaixo de cima que são que seguram todas as rodas eles têm que ser feito numa têmpera especialmente diferente de qualquer outra certo eles estão alguns alguns especialistas dizem que a têmpera é muito parecida com a têmpera que é utilizada nas espadas de samurai nas espadas katana são utilizadas pelos samurais então é tão rígido tem que ser esse metal que vai segurar essas duas pontes que vão segurar todas essas rodas se você gostou não esquece de deixar seu joinha não esquece de deixar seu comentário embaixo fica aguardando vocês tá ok e se se você puder compartilha esse vídeo marca um amigo teu aí também para ele também poder assistir esse vídeo se você gosta dos meus vídeos se precisa de alguma informação se você quer alguma conversar comigo meu ser meu WhatsApp tá aqui embaixo na descrição é só procurar na descrição tá no WhatsApp você pode falar diretamente comigo valeu um grande abraço fiquem com Deus